Boa noite pessoal, eu só queria chegar até vocês e falar um pouquinho do ponto de vista de evidência sobre o que está acontecendo no coronavírus no mundo, a mortalidade e o que está acontecendo no Brasil e se possível que isso fosse utilizado para vocês entenderem um pouquinho melhor e combater essa enorme desinformação que está acontecendo por aí. Olha, os senhores sabem que para se fazer o diagnóstico preciso do coronavírus é preciso fazer o teste, na ausência do teste, então o diagnóstico é feito quando existe um teste positivo num paciente com sintomas, aí o paciente é considerado doente, o teste positivo num paciente sem sintomas o paciente é considerado portador, na ausência do teste considera-se um paciente provável, aquele paciente que tem uma síndrome respiratória aguda com edema de pulmão, isso é muito característico do coronavírus. Então eu queria mostrar uma coisa para os senhores, por favor, vem aqui, Janaína, e mostra. Essa aqui é a tabela de epidemiologia do mundo inteiro em tempo real agora, com os casos que estão acontecendo agora, dia 9 de abril às 8h40 da noite. Os senhores veem que os Estados Unidos teve apenas hoje 33.500 casos, apenas hoje 1.900 mortes. Nessa coluna aqui, nós estamos vendo que para cada 1 milhão de habitantes, a mortalidade é de 50, 50 americanos morrem para cada 1 milhão e os Estados Unidos fez 7 mil testes por milhão de pessoas. Então os Estados Unidos fazem 7 mil testes por milhão de pessoas. Os Estados Unidos estão muito mal. Se a gente comparar com a Alemanha, a Alemanha que tem o melhor padrão até agora do coronavírus, ela faz 15 mil testes por milhão de pessoas. A Alemanha tem uma mortalidade de 30, é uma das menores do mundo, 31 por milhão de habitantes e morreram hoje na Alemanha 258 pessoas. Então os senhores comparem aqui, 7 mil testes por milhão nos Estados Unidos, morrem 50, 15 mil testes por milhão na Alemanha, morrem 31. Vamos ver o Brasil? O Brasil não está fazendo 7 mil por milhão, não está fazendo 15 mil por milhão, não está fazendo 14 mil por milhão que nem a Turquia, o Brasil está fazendo 296. Quando você faz 296 testes por milhão, você não diagnostica ninguém. É por isso que o Brasil aparece como uma das menores mortalidades do mundo. Só está morrendo, de acordo com as estatísticas oficiais do senhor Mandetta e do senhor Bolsonaro, 4 pessoas por milhão de habitantes. Claro que só está morrendo isso, porque no Brasil só se considera o diagnóstico quando o teste é positivo e o Brasil não faz teste. Mas no mesmo período, as autoridades de saúde já mostraram que a proporção de internações nos hospitais brasileiros por síndromes respiratórias agudas sugestivas do coronavírus, que era 3% no ano passado, 3% das internações eram síndromes de respiratória aguda, subiram para mais de 80% hoje. Ou seja, esses 77% são o coronavírus que não estão sendo diagnosticados, porque o Brasil faz 290 testes por um milhão de habitantes, portanto não estão sendo computados na estatística. E agora, eu só queria pensar se os senhores acham realmente normais, se os senhores e as senhoras acham normais, a ideia de relaxar o isolamento social no Brasil quando não está se fazendo teste, portanto não há medida preventiva para se capturar os doentes prematuramente, e num país em que realmente há uma total desinformação sobre o estado de epidemia. Então, com o sentido de... Eu queria falar mais uma palavrinha sobre a cloroquina. O coronavírus, ele, diferente de outras viroses, ele responde mal à maioria dos anti-inflamatórios. Existe alguma evidência de que pacientes graves e severos responderam bem à cloroquina. Só que não existe nenhum estudo que demonstrou isso. A cloroquina não é um medicamento inócuo, A cloroquina pode dar insuficiência renal em algumas pessoas, cardiopatia ou pacificidade da córnea. Eu não estou dizendo que não se deve usar a cloroquina em pacientes no desespero. O médico vai fazer alguma coisa. Mas eu estou dizendo para os senhores também que se a gente injetar Botox em 100 pacientes com coronavírus que estejam no hospital, 90 vão sair. E não foi o Botox que fez eles saírem. Existem medicamentos que estão com muito mais nível de evidência hoje do que a cloroquina, como os medicamentos anti-HIV, que estão sendo testados com resultados positivos, e mesmo a colchicina, que está mostrando resultados mais favoráveis. Então, eu acho que nesse momento de profunda irresponsabilidade da liderança brasileira, é dever de que a gente se informe um pouquinho e tome cuidado. Ninguém vai tomar cuidado pela gente ou por vocês. Portanto, o melhor a fazer é se informar e se precaver. Use a máscara, faça o isolamento social na maior medida possível, lave as mãos, não toque no rosto e profundamente desacredite na versão oficial, porque é uma versão mentirosa. Não, 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 não.